Acabou de lançar o Looney e o Looney, cara, ele não teve nenhuma alteração, aparentemente, a única coisa que eu achei estranho nele é que no treinamento, né, ele começa aplicando nos inimigos e aqui nos duelos sagrados você tá aplicando nele. Eu não sei qual que seria a regrinha pra ele começar, assim, se vai ter alguma situação que ele vai aplicar automaticamente no inimigo, eu sei que ele aplica depois que você já fecha, né, todos os seus aliados bufados, mas cara, eu gostei. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nexan, que isso aí é Awakening, então vamos conferir aí o Looney, a sua gameplay e vamos ver aí o que vocês vão achar dele, né, e também espero vendê-lo bem nessas gameplays que eu vou apresentar aqui pra vocês. O Looney é um CR que talvez chegue semana que vem ou mais tarde, dia 28, tá certo? Então tá bem recente aí o lançamento do Looney e é um personagem que eu estou com muito hype, muito hype mesmo, vocês não tem noção. Porque é um CR bem diferente do que nós estamos acostumados a receber, né. Eu, dá pra fazer vários combos com ele, eu vou fazer só dois times aqui com vocês, do que eu pensei, então eu vou gastar aqui um de energia, beleza. O Defteros, infelizmente, aqui é lento, né, vou bufar o Defteros, vai ter a Tena aqui pra gerar energia pra Saori e pro Defteros também, e posso bufar também o Deftool, que vai ser o nosso controle, ataque em área, queimadura em área, Albafica é o nosso suporte, ataque em área, então aqui, ó, galera, dá pra você passar dano pra todo mundo, é muito dano mesmo. Ah, o cara tá no automático aqui, ó, tá ridículo esse cara, mas enfim. Vamos brincar aqui de qualquer forma, mesmo automático. Então vamos colocar, deixa eu pensar em que que eu vou colocar aqui, eu vou esconder o Defteros, eu vou botar aqui no Albafica. Então vamos lá, vamos apresentar aqui, ó, aqui tá vendo, ó, ele aplicou, aqui ó, ele aplicou no Sukiyo e eu já apliquei em mim mesmo, tá vendo que tem vezes que vai ficar focando? Isso aí é que eu achei um pouquinho confuso, mas vamos ver no decorrer da luta que acontece. Ah, já deixa o Nefa aqui, então, o Shiryu dele. Só pra não dar zica. Eu já tomei ali. Ok, aí a gente já vai controlar o Shiryu pra próxima rodada. E aí eu já posso buffar o Death Pool se eu quiser na próxima rodada já aplicar, né, toda a minha queimadura. Só que quando aplica no inimigo, eu ainda acho meio flop quando aplica no inimigo, tá? Eu acho que é porque o Sukiyo tem o maior DPS aqui, então acaba que ele pode tá aplicando automaticamente nesses tipos de inimigos, né. Porque tem um DPS maior. Então aqui na segunda rodada, ele aplicou em quem? Normalmente ele aplicou no inimigo. Esse lance de ficar aplicando no inimigo eu já não gostei, pra falar a verdade. Mas então vamos aplicar aqui no Death Pool que já vai estourar ali a queimadura também. Vamos acertar aqui. Vou colocar aqui a vitória abençoada nele. A gente vai o Death Pool aplicando ali a queimadura. Ou dá pra pensar nos combinhos legais, dá pra pensar nos combinhos legais. Aqui eu já posso aplicar outra queimadura se eu quiser, ó quem que vai jogar depois. De mim vai ser a Athena. Vou aplicar na Athena aqui. E aqui eu já vou, deixa eu pensar. Vamos no Milão então, vamos no Milão. Aplicar mais uma queimadura nele. Só quem jogaria é porque esse dele, né, do... Acho que ele ia falecer, mas enfim. Aí aplicamos mais uma queimadura. Viraram lenda. Ó, por enquanto só tem o Death Tool e o Death Terus aqui, né, de queimadura. Finaliza ali geral. E aí ele já aplicou no Obafka, tá vendo? Ele aplicou automaticamente no Obafka. Por enquanto, a única coisa que eu não estou conseguindo entender é a forma que ele vai aplicar. Pela minha dedução, é porque já finalizou ali todo mundo. Acredito eu, embora o Obafka, ele tem ataque... O ataque do Obafka é B. O ataque do Obafka é maior do que o Tarnassus. Tarnassus também tem B, né, eu não sei aqui quantos que é no... Ô, bosta. Não sei quantos que é aqui no... No Dualos Sagrados. Então já aplica aqui queimadura em todo mundo. Vamos finalizar aqui. Então o único lance é esse. É saber quanto que ele vai aplicar o... O Buff em você ou se ele vai ficar bufando no inimigo, né? Porque quando bufa você... Porque assim, na aprovação, no teste que eu fiz na aprovação, como os inimigos é tudo fraquinho, aí eu acho que ele fica bufando os seus aliados por causa que ele acha que ele vai dar prioridade a quem tem o maior ataque que não tem o debuff e buff. Tipo assim, se o seu... Se você colocar personagens que tem maior ataque, tipo o Oneiros, que eu não tenho aqui o Oneiros, se o Oneiros e o inimigo não tiver Oneiros, né? Então se o Oneiros vai ser o que tem maior ataque no campo, ele deve ser o debuffado, né? Vamos ver se o Oneiros aqui do inimigo vai ser o... O que vai ser debuffado prioritariamente. Vamos conferir. Ah, eu pensei no time aqui também, mas... Pô, o cara vacilão demais, né? Fica desistindo. Vamos para a próxima luta. Vamos para a segunda luta aqui. Espero que o cara não desista, né? Vamos ver. Ele aparentemente não está jogando no automático. O Cânon é o que tem o maior ataque aqui. Então vamos ver se ele vai aplicar no Cânon novamente, né? E o meu que tem o maior ataque é o Orfeu, né? Deixa eu ver. O Orfeu tem ataque S, 13.000. É, 12.000. Vamos ver só isso daqui se vai acontecer. Isso na vez do Looney, né? Será que eu vou conseguir tancar? O Looney, pensando assim, ele... Eu pensei que ele poderia adiantar a luta, buffando todos os seus times. Mas ele aplicando esse debuff, que não é um debuff tão perigoso assim, no inimigo. Acaba que ele não se torna, talvez, um personagem que acelera demais o dano do seu time, tá? Porque se ele ficar debuffando os inimigos, isso aí vai ficar uma coisa bem chata. Aí vamos ver. Ele foi no Sukyo. Aí o Sukyo tem um dano maior, né? Então vamos aqui no... Agora, pra bandinha, ele ficou assim, de lindo. Essa aqui é um time que eu usaria fácil no... No global. Vai ser três buffs que o Orfeu vai receber. Então, ele tem grandes chances de trazer o Orfeu pro meta novamente, tá? Não que o Orfeu saiu, mas ele... Né? Tem aí a... Vai ter triplo aumento de dano, né, velho? Então vai ter do Doku, vai ter do Faraó e vai ter do Lune também. Então vai ser muito aumento de dano. Vamos ver se ele vai querer resetar alguém aqui. Resetou o Faraó, beleza. Tirou meu buff do Faraó e minha invisibilidade também, eu acho. Mas pelo menos eu consegui linkar aqui. Vamos esperar a B do Lune, né? Pra gente ver o que vai acontecer. E cara, o bom que esses caras que tem duplo turno... As queimaduras que aplica só vai causando dano extra, né, velho? Isso aí é muito bom. Ela já vai tomar mais uma queimadura. Só que aqui tem pouca queimadura, né? Queimadura tem que ficar acumulando também. Mas o time do inimigo todo é mais rápido que o meu, velho. E até nos dados sagrados eu tenho que conviver com... Jogar sempre depois. Ridículo esse jogo. Ah, aqui a gente sabe que é o... É o time, né? A build que a gente coloca, né, galera? Mas aqui ele não vai ganhar não, né? Eu tô com o Juni e Saori, né, velho? Tipo... Talvez até de Cavaleiros Negros eu acho que eu venceria aqui, né? Mas vamos ver até onde que ele vai persistir. Vamos ver se vai colocar no cano ou vai colocar no... Putem que eu vou colocar no ofeco que eu já coloquei, né? Tem isso. Talvez no faraó. Ele foi no cano, tá vendo? Que é o maior DPS ali. Então a gente vai aqui no faraó. Faraó que já vai poder dar queimadura em área também. Então isso aí do Lune me incomodou muito. Ele ficar colocando debuff no inimigo. Então a gente vai ter que reavaliar o Lune, né? Quando... Eu vou trazer vídeo dele no DG pra vocês. Pra ver o tanto que tá tendo no time no meta. Porque aqui, né... É estranho o... O meta do Duelo Sagrado é diferente. Olha lá, vamos aplicar aqui a queimadura. Vou queimadura em todo mundo. Então o Artemis já vai falecer. Faleceu ali. Temos que verificar times que o Lune vai conseguir ficar aplicando no seu time. Aplicar no inimigo, eu achei isso aqui um pouquinho próprio. E somente quando ele termina de aplicar em todos os inimigos, que aí realmente ele começa a aplicar no seu time automaticamente, né? Vai aplicar até na Juni e Saori se boiar. Mas esse aí é um pouquinho da gameplay do Lune. Fui iludido com os testes que eu vi, né? Da aprovação, vendo ele bufando todo mundo primeiro do seu time, né? Então o hype caiu um pouquinho, galera. Mas obviamente o meu hype pode melhorar assim que eu conseguir ver ele nos Duelos Sagrados. Ó, nos Duelos Galácticos. Eu vou trazer vídeo dele nos Duelos Galácticos pra ver o desempenho dele. As primeiras impressões não me chamou muita atenção. Então, isso aí fica o feedback pra você. Mas eu vou trazer ainda essa semana. Ele nos Duelos Galácticos, caso encontre, né? Ele nos Duelos Galácticos. Então vocês podem ficar despreocupados referente a isso que eu estou quase perdendo aqui. Vamos lá. Vamos só fechar esse time aqui. Olha esse dano, hein? Olha esse dano, hein? Porque aqui o Orfeu tá com o triplo buff, né? Então vai rolar muito, vai rolar muito o triplo buff aqui. Ele curou ali a Artemis, mas vamos... Em você aqui. Vamos em você aqui. Vamos aqui. Que a Artemis... A Persephone, né? Eu confundo. É bem foda, né, velho? Não sei, tá curando demais o Orfeu, hein? Ela vai falecer pela queimadura, eu acho, ó. Vamos lá. Não falecer pela queimadura, porque ele curou ali roubadamente, mas... Viro a lenda. Vamos lá. Aqui a gente finaliza aqui a gameplay no automático. E é isso, galera. Esse aí foi um pouquinho do Looney, o CR dele. Infelizmente, esse lance dele ficar aplicando o debuff no inimigo me chamou menos a atenção. Mas é isso. A gente vai ter que avaliar ele nos duários galácticos. A mecânica dele a gente já sabe como é que funciona. Mas temos que ver os times meta, como ele vai estar bufando os times meta. Quais seriam os times mais interessantes com ele. Se ele realmente bufa aí de acordo com... O maior ataque. Então, o Oneiros no seu time vai ficar legal. Se o inimigo tiver o Oneiros, vai ser quem que vai ter o maior ataque. Então, isso aí pode ter algumas variações. Mas é isso. Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí Tchau.